saudações nipônicas, aqui é o Jurno do Direto do Japão trazendo para vocês mais uma gameplay do Super Mario 3D Land hoje eu vou jogar com nada mais nada menos, me desculpe Mario, com o Luigi, vou jogar aqui umas fases com o Luigi dar uma chance para o irmão do Mario participar um pouquinho e vocês vão conferir comigo agora meus amigos similarmente a jogabilidade com o Luigi é muito parecida com a do Mario, só muda o nome do personagem e muda o personagem, lógico e a jogabilidade é muito parecida Opa Lelê, esse aqui não posso pegar, pegar aqui, o Lu Lelê Vamos aqui, esse monstranho não vai cair não? Não, não vai, vamos aqui, pegar o monstro aqui, bater nesse Com esse daqui também Ô, Lelê Ô, Lelá Opa, Lelê Opa, acabou Que sorte, irmã vida Agora eu vou pular aqui Ô, Luiz, não Ai, meu filho, quase tu caíste Caralho Ô, Lelê Opa, Lelê Toma, Lelê Seu burburga Pular aqui Toma, Toma, Toma O Luiz tá pequenininho Uma estrelinha lá, meu Luiz Ai, ai, ai Vambora Isso Finalizei uma fase com o Luiz Agora eu vou escolher mais uma fase Pra jogar com o meu amigo Luiz Luiz Agora vamos continuar aqui jogando com o Luiz Vou entrar nessa fase aqui Muito bonitinha E jogar também É a especial 1 barra 4 Vamos jogar aqui Ô, Lelê Tem que tomar muito cuidado Essa fase aqui Esse Mario, né Mario Land Tem fases que não tem parede Ai, meu Deus Caracas, meu Vamos de novo Ai, caramba Esqueci desse doido Ele me matou logo no comecinho Então, como eu tava falando, né Esse bicho não deixou eu falar Ai Não Vamos lá Vem cá, subacataré Tem outro Irmão gen Ai Toma Seu doido Então, como eu tava falando Eles não deixaram eu falar Não tem parede nessas fases Desse Mario Threadland Então, é muito fácil de cair Ai, ai, ai Vamos por aqui Ô, ô Ô Ai, seu Luiz Tu não pega essas moedinhas Não, meu filho Pega, meu filho Ai Ai Vai lá, vai lá, vai lá Ai 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 Que dor que eu tô sentindo Tô falando tanto ai Não, esse bicho quer me matar Ai Caracas Agora eu peguei o poder dele Agora me segura Toma Boomerangzinho Toma Esse boomerang aqui Só dá pra jogar uma vez Joga uma vez Ele volta pra nós Depois joga de novo Aí eu corto a bamba Olha o Luiz Vai pra cá Olha o Luiz Vai pra lá Olha o Luiz Vai pra cá Olha o Luiz Vai pra lá Vamos pular aqui Para de brincar, né Vamos salvar aqui O que será que tem pra cá Luiz Luiz Não tem nada Vamos lá pro outro lado Agora transportou Pro outro lado Não, não Esse cogumelo aqui É roubado Se pegar ele Já era, meu filho Não Queria vir pra cima de mim O treco Queria vir pra cima de mim Queria vir pra cima de mim O treco Queria vir alguma coisa pra lá O Luiz Não Nada Vamos por aqui Vamos jogar um brancozinho nele Toma Ele ali na cabeça Toma Vai Fica brincando Na corda bamba Isso que dá Vamos de novo Perdi meu poder Vamos lá Ai meu Deus do céu Vamos, Luiz O que você está fazendo Meu filho Você está indo pior Que o Mário Agora você está indo bem Olha 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 Tanto Mamma mia Ai Ai Deixa pra lá Perdi a sensação Tipo Lá em cima Até que enfim Né Seu Júnior Passei Olha Esse balãozinho Que bonitinho Agora eu vou escolher Uma outra fase Pra mostrar pra vocês Meus amigos Telespectadores Vamos ver Onde eu vou Agora Essa fase aqui Eu acho que eu já mostrei Em um vídeo Vamos pro mundo 3 Pseis 3 Vamos ver Essa daqui Essa aqui É complicadinha Essa aqui é a 3-3 Tem cordinha também E tem tempo Nossa Tem que ficar pegando Esses timers aqui Pra chegar até o final Se não Já era Ai Olha 25 segundos Vambora 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 Oh Um aqui Vai logo Pegar mais um aqui Senão Não vai dançar Essa Mais um aqui Vamos nessa Vamos nessa Vamos que vamos 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 aqui Vamos aqui Oh Ai que massa Oh Oh Ai 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 Abelha assassina Vamos pra onde Tem um aqui Seu Juni Pega aqui Isso Meu filho Passei na moleza Já era Rapidez Qual vocês querem ver agora Mostrar mais uma fase pra vocês Desse super jogo Agora vou mostrar pra vocês Uma fase aquática E essa fase aqui Tem tempo Meus amigos 30 segundos Tem que ficar pegando os timers Aí Os reloginhos Senão nós dança Vamos lá Luigi Mergulha meu filho Se não quer mergulhar Vamos lá Pega aquele reloginho Lá Ou o timer lá Isso Lelê Pegou Vou pegar mais um aqui Vamos entrar aqui no cano Ih Olha que musiquinha Pega aqui rapaz Pega meu filho Isso Lá Aí Vamos por cima Legal que a música muda Quando eu entro dentro d'água Fica tipo assim Música de profundidade aquática Tudo 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 Fica brincando Os monstranhos não querem brincadeira com você não Júnior Toma Lelê Vamos lá Agora saímos da água A música voltou Normal Tá aqui E volta a água A música novamente Tudo Pega aqui o reloginho Pessoal Esse jogo aqui é maravilhoso Muito bom Mesmo É Um dos melhores jogos Assim Que eu tenho Do Nintendo 3DS Tipo Tô voltando a jogar ele agora Pra fazer vídeo pra vocês E E Jogando ele novamente Assim Eu vejo O tão grande É Esse jogo aqui Em qualidade De diversão É Magnífico mesmo O som do jogo É muito bom É Sei lá Me torna Como se eu voltasse a ser criança Novamente Jogando esse jogo aqui Tá não Que É Muita felicidade Jogando esse jogo aqui É um dos melhores jogos Do Nintendo 3DS Opa Lelê Luigi Isso aí Agora vou jogar mais uma fase Com meu amigo Luigi Pra vocês conferirem comigo Agora Se vocês estiverem gostando do vídeo Favorite o vídeo Dê um joinha E não esqueça de comentar Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Vamos dar uma olhadinha aqui no binóculo Vamos mexer o nosso Nintendo 3DS Pra ver onde está o Toti Olha Tá lá em cima Olha meu amigo Lá em cima Alô Tô te vendo Rapaz Ah tá bom Dá um zoomzinho Alô Ele tava mostrando onde tá A moeda estrela Pra mim Só que eu já peguei Né meus amigos Eu já joguei o jogo Terminei o game Mas eu tô fazendo Pra vocês Esse vídeo Bem humorado Gostrando A jogabilidade Com o Luigi A bobinha quase me mordeu Ela caiu Vamos ver se consigo pegar aqui uma estrelinha Isso Vamos passar pra cima dela Vamos que vamos Vamos que vamos Vai atropear todo mundo Põe Peitadas Olha Ganhei vidas Pelo menos Mas perdi Né Meu tamanho Vou ter o tamanho No nosso Aqui Vamos lá Isso aqui é bem bacana Esse carrinho Vamos Ficar grande de novo Voltei Ao ficar grande Vamos lá Opa Oh Oh my god Vamos saltar em cima dessa caixinha musical Pra ver onde nós vamos Lá nas nuvens Aqui nas nuvens que nós vamos ter Estrelas Plum 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 Timer Era pra pegar mais uma moedinha Mas já peguei Então, pra quem não tem o jogo Já sei que é um jogo que já saiu há um bom tempo Olha o solto mortal Do meu amigo Luigi Vou ficar aqui na pontinha, respirar um pouquinho Respirar fundo Ai meu Deus Será que eu vou ou não vou? Vou, agora Doeu Essa doeu Vamos lá de novo Não quero nenhum Pula aqui Pula ali Toma muito cuidado Porque esse carrinho vai e não vai Sacaram? Vai e não vai Opa Quase eu caio Peraí, peraí Respira fundo de novo Peraí Vou bem na pontinha de novo Agora Vou acertar a bandeirinha Me desejo um sorte Para finalizar o vídeo Um, dois, três E Yes Então meus amigos Esse aqui foi mais uma gameplay Do Super Mario 3D Land Dessa vez jogando com o Luigi Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de comentar Favorite o vídeo E não se esqueça de se inscrever no meu canal Obrigado pela atenção de todos E Tchau, tchau Tchau